Olha só, o apresentador Danilo Gentili revelou recentemente que foi diagnosticado com autismo. Gentili não é o único que foi diagnosticado com a condição de forma tardia. Recentemente, a atriz Letícia Sabatella, de 52 anos, anunciou que também descobriu ter o grau leve do transtorno. A gente vai entender mais sobre essa condição conversando agora ao vivo com a psiquiatra e neurologista Lorena Maciel, que está conectada aqui comigo, doutora. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Prazer recebê-la, ainda mais para falar sobre um assunto tão sério, né doutora? Primeiro, queria que a senhora começasse com o básico, que é o autismo. O autismo é um conjunto de alterações, de transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, todo o desenvolvimento neurológico que envolve alterações do comportamento, que envolve alterações das emoções, tem um prejuízo desse desenvolvimento. E aí a pessoa vai ter uma dificuldade maior nas questões da comunicação, na relação social, tem assim um comportamento, muitas vezes restrito, repetitivo, estereotipado. Então é uma alteração, é um transtorno do desenvolvimento neuro, psíquico e até motor. Certo, doutora. A gente viu agora os dois casos que eu mencionei, que depois de adulto acontece o diagnóstico, né? O caso do apresentador, Danilo Gentili, e também da atriz que eu citei. Ela, por exemplo, recebeu o diagnóstico já depois dos 50 anos de idade. Por que que esse diagnóstico, às vezes, demora tanto para ser feito? Olha, é importante a gente ter em mente de que o autismo é uma condição do prejuízo do desenvolvimento, ou seja, é uma condição permanente que vai apresentar lá no início da infância, antes dos 3 anos. Entretanto, em casos leves, onde o prejuízo e as dificuldades não são tão evidentes, pode passar despercebido, porque a gente não tem um exame que dá para ver o autismo. O diagnóstico é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Vai juntando as pecinhas, onde a peça principal é a história da pessoa. Então, se em casos de prejuízo leve e as pessoas não estão muito atentas, ou mesmo tem pouca informação sobre a condição, passa a vida com um sofrimento, que a pessoa tem esse sofrimento, mas vai adaptando. E aí, chega a idade adulta, graças a Deus, hoje nós temos mais informações, olha vocês aí dando oportunidade de falar de um assunto tão importante, e aí a gente só procura o que a gente sabe, né? Então, eu só acho o que eu sei o que eu estou procurando. Então, primeiro a gente tem que ter a informação, o conhecimento. É porque se a pessoa não tem essa informação, ela vai achar que aquilo ali é uma característica da personalidade daquela pessoa, né? Sem saber que aquilo ali pode ser, de alguma forma, minimizado ou melhorado. Isso, fica como assim, aquela pessoa, aquela criança, ela é esquisita, ela não tem tanto afeto pela gente, parece que ela é fria, ela é desconcentrada porque ela fica ali só fazendo aquilo, ou é preguiçosa. Aí vem as conotações, as avaliações muito subjetivas e cheias de preconceito, de juízo de valor, e aí quando a gente vai por essa vertente, a gente perde, sim, um raciocínio de ver a pessoa e não ficar ali presa nos seus próprios julgamentos, no seu próprio preconceito. Certo, ainda sobre o diagnóstico, quais profissionais ou qual o profissional que é o mais indicado para fazer esse diagnóstico, como que isso funciona? Olha, neurologista, psiquiatra, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil ou neuropediatra, psicólogos, neuropsicólogos, são os profissionais da área de saúde que estão aptos a fazer esse diagnóstico. Importante a gente entender que os professores, a rede de educação, é um ponto de informação muito relevante, porque as crianças estão inseridas ali no contexto escolar. Então, muitas vezes, até pela própria dificuldade, resistência dos pais em perceber algumas dificuldades dos seus filhos, quem vai denunciar que tem algo ali que está prejudicando o desenvolvimento daquela criança é um professor. Tá, e o diagnóstico precoce é importante, então? Muito importante, porque quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente possibilita aquela pessoa de fazer as reabilitações, de ter um atendimento com o psicólogo para evitar aí prejuízos, porque a criança, ela se sente mal, ela tem ali uma dificuldade, um prejuízo, ela se sente fracassada e aí isso vai gerando outras dificuldades, uma depressão, uma ansiedade. Então, se a gente vê precocemente, a gente dá o lugar para aquele problema e aí a gente vai atrás das soluções. Então, assim, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance dessa criança, desse adolescente de ser acolhido e de desenvolver as habilidades que ela ali tem. Tem pais, a senhora já mencionou aí que a escola é uma fonte importante de informação, né? O professor ter esse contato com os pais, falar sobre determinada característica, determinada dificuldade, mas a gente percebe que muitas vezes os pais têm uma resistência ao diagnóstico, têm uma resistência a levar o filho ali para fazer uma investigação, para saber se ele tem ou não algum tipo de autismo, né? Não sei se tem mais de um tipo, a senhora pode até falar sobre isso. Como que a gente conscientiza os pais sobre a necessidade, a importância de fazer essa investigação para ter justamente esse diagnóstico precoce que a senhora acabou de falar o quanto é importante? O ser humano, ele é muito narcísico, né? Então, tudo que fere o nosso narcisismo nos deixa muito resistentes. Então, para uma mãe, para um pai perceber que o seu filho não é perfeito, que o seu filho tem alguma dificuldade, é muito difícil. É um processo de muita dor, porque fere narcisicamente essa pessoa. Então, a gente precisa estar atento aí para não ser refém do nosso narcisismo e abrir chance de um olhar mais crítico dos nossos filhos, que eles são pessoas como a gente e que pode ter dificuldade, sim. E aqui a gente está falando de uma condição que tem um fator genético muito importante. Então, assim, o autismo tem uma questão genética, uma herança genética. E muitas vezes, ou o pai, ou a mãe, ou um tio próximo pode ter a mesma dificuldade. E aí, é muito comum no consultório, ah, doutor, eu vim aqui porque o meu filho foi diagnosticado com autismo e eu comecei a perceber que eu também tenho essas dificuldades. Então, é aquela questão, serve como um espelho até para os pais verem se eles também têm e estão ali à mercê das dificuldades com, sofrendo aí toda, com pejorativos, com condições ruins da evolução dessa pessoa. E de forma completamente desnecessária, né, doutora? Já que hoje em dia a gente tem profissionais excelentes, tem tratamentos, tem alternativas ali para facilitar, para dar uma qualidade de vida mais favorável a essas pessoas que têm essa condição. Agora, só explicando para a gente um pouco sobre o que eu mencionei na pergunta anterior, o autismo, ele é uma condição que tem graus, tem níveis? Como que é isso? É, a gente começa a avaliar qual que é o nível de dificuldade, e falando em dificuldade no sentido da linguagem, da comunicação. Como que essa pessoa, ela consegue se comunicar? Tem um prejuízo muito severo, onde não tem uma comunicação verbal com o outro? Ou não, tem uma dificuldade tão leve que muitas vezes passa como uma pessoa, ah, ela é envergonhada, ela é tímida, ela não gosta muito de pessoas. Ou não, tem momentos que essa pessoa consegue ter um nível de comunicação, um nível de interação social que até permite, desculpa, que até permite com que ela se relacione. Então, assim, é leve, moderado ou grave. Principalmente no foco da relação social, da comunicação, e o de repertório de comportamento, onde a pessoa não fica muito restrita e repetitiva nos seus comportamentos. Então, o que determina isso é o prejuízo que aquela pessoa tem por conta dessa condição, né? Perfeito. É o nível de prejuízo na interação social, no desenvolvimento da comunicação e da linguagem. É, principalmente, que o autismo, ele tem ali um centro de dificuldade na reciprocidade do outro. De se colocar no lugar do outro, de ver o outro como diferente dele, de dar lugar para esse outro na própria vida. Então, esse é o grande foco que precisa ser avaliado. Então, uma criança, desde bebê, que parece que ela não olha muito para a mãe, ela não dá muita bola para a mãe. Quando esse bebê vai no colo de alguém, ele fica rígido. A criança, ela tem muita sensibilidade a estímulos, por exemplo, barulho, ou de contato mesmo, a roupa no contato da pele. E aí, ela vai ficando cada vez mais voltada para ela mesmo. Ela não dá lugar para um amiguinho vir e conversar com ela. O vocabulário é muito restrito. Ela até brinca com o brinquedo, mas ali ela fica brincando de forma repetitiva. Não tem uma interação, não tem um contexto, não tem uma vivência de troca com aquele brinquedo. Fica repetindo, fica aliando os carrinhos. Tem movimentos estereotipados, que são movimentos repetitivos, ou de fazer assim com a mão, ou de ranger os dentes. E o outro sempre não tem muito... Parece que a pessoa não tem nem afeto, sabe? Parece, não, o fulaninho ali nem dá bola para a gente. Ele não faz questão de ter amigo. Então, esse é o foco de observação das crianças. Está dado o recado, acho que foi bem claro agora para quem está nos acompanhando, principalmente para quem tem crianças em casa, para que a pessoa vá ali e observe esses detalhes. Porque às vezes é uma coisa tão simples, né? Que a gente no dia a dia não presta atenção, mas que pode ser um indício. Então, buscar a ajuda de um profissional é sempre importante. E por falar em profissional, eu recebi uma pergunta aqui, que veio lá de Trindade. O Dilson está perguntando o seguinte, qual o papel do terapeuta ocupacional no tratamento do autismo? Ô, Dilson, importantíssimo isso que você coloca. Porque a terapia ocupacional vai fazer o quê? Ele vai simular experiências da rotina da pessoa, onde vai dar oportunidade para essa criança ou esse sujeito a fazer simulações da vida real. Então, através de questões lúdicas, de brinquedos, de jogos, onde a pessoa simula a interação social, a verbalização, colocar nome para aquele sentimento que sozinho a pessoa não vai conseguir fazer. Então, a terapia ocupacional faz parte, sim, do arsenal todo do tratamento do autismo. Perfeito. Doutora Lorena, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos. Acho que a gente conseguiu explicar bastante sobre esse assunto tão importante para quem está nos acompanhando nesta manhã. Até uma próxima oportunidade, viu? Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.